Hi people! Olha, eu entendo que curiosidade é algo normal, que faz parte do ser humano, né? Se não fosse isso, não existia a Ego.com e o Google Ads. Como assim vocês estão pedindo pra eu fazer 50 fatos sobre mim, cara? Eu não tenho tempo de ficar gravando 50 fatos sobre mim, muito menos de assistir. Mas ok, eu acho que eu entendi como funciona e eu resolvi fazer, já que vocês estão pedindo tanto e tanto. Mas eu não vou fazer 50 porque eu não sou obrigada a nada. Primeiro fato. Ao contrário que muitos acham, eu não sou loira e sim castanha clara. Eu não sei se castanha clara é correto dizer no português, mas também eu sou alfabetizada no inglês, então foda-se. Ah, e o segundo fato é que eu sou alfabetizada no inglês. Terceiro fato. Eu não tenho nenhuma religião, mas a minha avó falecida, ela era devota de São Cristóvão. E quando ela faleceu, ela deixou uma correntinha dele que ela sempre usava e agora fica comigo na minha gaveta. Então sempre que eu tô um pouquinho tristinha, eu faço uma oração pra ele. Fá, fá. Os meus céus não são silicone. Quinto fato. Eu sou filha de um grande comunicador da mídia que tem uma grande emissora de TV aqui no Brasil. Mas eu sou filha fora do casamento dele. Então eu nunca posso falar quem é meu pai. Sexta. Eu nunca fiz um curso de atuação ao álcool do tipo, eu sempre fui modelo. Como os convites foram surgindo desde sempre, comerciais, pontinhas de novela e depois as séries, eu venho pensada em fazer a ex-BBB que estuda depois que fica famosa. Não sei, eu ainda tô pensando. Sétimo fato. Eu também curto meninas. Oitavo. Mas eu curto muito mais meninos. Que fato que agora, gente, eu já me peguei, sabe, 50 pra quê? Uma parte do meu corpo que eu não gosto são os meus joelhos, porque eu acho eles muito parecidos com o de todo mundo. Outro fato, que eu não sei qual é, que eu já pedi em conta. Eu tenho um personal stylist que me veste, mas na maioria das vezes eu gosto de escolher o meu próprio look. Next. O meu dinheiro todo vem do meu pai. Eu já namorei dois jogadores de futebol, mas eu não sou Maria Chuteira. Foi só a ocasião que fez o ladrão. Eu ainda acho esse vídeo de 50 fatos sobre mim muito ridículo, mas eu tô aqui gravando. Eu sempre stalkeio as pessoas que me seguem. E sim, eu ficaria com fãs, como já aconteceu algumas vezes. Uma vez eu fiquei uma semana no meu quarto chorando, porque o meu pai não deixou ter o meu próprio perfume na Jiquiti. Eu nunca pago pra entrar em balada. Eu sou paga pra entrar em balada. Eu nunca pago pelas minhas bebidas. Eu não sei quem paga pelas minhas bebidas. Ah, dá pra perceber, né? Depois do décimo fato, já começa a encher linguiça. Então, pra não ficar tão desinteressante, essa tag que é horrorosa, que é coisa realmente de quem não tem o que fazer mesmo. Eu vou parando por aqui. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Aqui estão todas as outras redes. Curta tudo, 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 tudo. Deixe seu comentário aqui embaixo. Até a próxima, gente. Um beijo e muita noite.